Muito boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa oração da noite. E temos uma palavra no Salmo 46, onde o nosso Deus Todo-Poderoso nos diz assim, Aqui é Taivos, e sabei que eu sou o seu Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você crê que o Senhor dos Exércitos está aí com você, e que o Deus Todo-Poderoso é o seu refúgio, faça comigo essa oração agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, entramos na Tua presença nesse momento, meu Deus, e Te pedimos que a graça e o poder do Senhor venha sobre a vida de todas essas pessoas que passam por este vídeo, meu Pai. E que esta noite seja uma noite de paz dentro desta casa, dentro deste coração e nesta vida. Pai querido e amado, que haja a paz do Senhor, que haja a cura do Senhor, que haja a libertação, que haja a reconstrução na vida desta pessoa, que haja acima de tudo milagres que engrandeçam, e exaltam e bendigam o nome do Senhor. Na vida desta pessoa que faz comigo esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro, seja você abençoado, seja você abençoada para a glória do Deus Todo-Poderoso. Se você crer, diga amém, que assim seja, em nome de Jesus. Coloque seu nome nos comentários deste vídeo, e me siga para mais orações como essa, e até a próxima oração. Tchau, tchau.